Música Pra começar vocês vão precisar de partes da roupa da fera e eu vou deixar os moldes lá no blog pra vocês e aí é só vocês colocarem no papel de cor correspondente Peguem um copinho e vamos colocar a parte preta primeiro porque essa parte vai ser a nossa base pra colar as outras partes como se fosse um quebra-cabeça e aí vocês vão colando como eu estou mostrando no vídeo Música 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 Assim que nós finalizarmos todo o copinho com o terninho da fera é só colocar alguma lembrancinha fofinha dentro desse copinho pra presentear as crianças da festa Música O molde com todas as partes do terno da fera vai estar lá no blog e o link vai estar aqui embaixo no box de informações do vídeo Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri